Música Bom galera, aqui estamos, certo? Já fiz aqui algumas evoluções Já deixei aqui uns ferros Pra gente fazer umas paradinhas Só que eu tenho uma coisa aqui muito interessante Que eu quero mostrar pra vocês A gente achou uma mina, galera, uma mina O nosso principal objetivo O nosso principal foco é conseguir Três diamantes, exatamente A gente precisa apenas Três diamantes Salve, salve galera Aqui é o Ozzy, bem vindos a mais um Vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Aqui estamos novamente Galera, hoje é dia da gente Minerar, a gente vai Eu vou focar no Project E o mais rápido possível Pra gente ter blocos de construção Tá ligado? Porque o nosso projeto vai ser bem grande, galera O nosso principal objetivo O nosso principal foco é conseguir Três diamantes Pra que a gente precisa de três diamantes? Pra gente fazer uma varinha Que acha diamantes E fazer também uma Transmutation Table Porque, caso vocês não saibam Quase tudo aqui Tem EMC Galera, tem um tempo aqui na mineração Pra ver se a gente acha lã Pra fazer cama, cara Pra gente poder dormir Porque aqui tem um sistema que você dorme Um dorme e todo mundo dorme, tá ligado? Só porque eu falei Ah, maravilha Maravilha Achei três, cara Não vou matar as bichinhas, não Olha o E-Mai E-Mai colou Oi, aí Que maravilha Já posso fazer minha caminha aqui, ó Aqui tem o Pans, galera O Pans é muito legal Ele tem as frutinhas, cara Olha que maneiro esse mod Eita, vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora com os zumbis aqui Eles são armados, velho Armado perigoso, velho Bom, galera Tava aqui, né Minhas andanças aqui, né Pela saída que a gente tá explorando E olha o que que eu achei Ah, não, cara Se for o que eu tô pensando A gente tem que pegar esse cara, velho A gente vai conseguir um item muito bom, mano Muito bom Logo de cara, velho Vamos ver se a gente consegue subir Sem morrer, cara Porque Normalmente tem spawn de bicho aí, mano Não é Não dá pra pegar esse bloco É cloud, bro Cloud Cloud alguma coisa Mas não tem problema O que eu quero é o baú, velho Conseguimos quebrar E Lápis Pegamos aqui algumas coisinhas Belezinha Agora é só descer Olha aqui, galera Chicken pad Ah Speed boost Ah Não é esse aqui que eu queria Eu queria o que voava Tem um que voa, cara Não era esse aqui, não A gente vai ter que procurar outro bagulho desse Esse aqui já é bom Esse aqui deixa a gente andando mais rápido Quer ver, ó Olha o tanto que eu vou andar mais rápido, ó Olha isso aí Olha, olha aí Caraca, maluco Tô rapidão, velho Tem o que nada mais rápido também Vixe, tem um monte Vamos tentar capturar todos esses pets aí E colecionar eles, galera E aí a gente troca com a galera, mano Mas é bom A gente já tem uma vantagem aí Pra conseguir andar grandes distâncias, né Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, ó A gente tem aqui Ferro Vamos ficar full iron já Pra gente poder achar, procurar o diamante Bora lá, galera Vamos ver Vamos explorar aquela mina lá Pra ver se a gente acha o diamante Cara A gente precisa de dois Três diamantes Olha aí, ó Ó Ó Ó Ah, moleque Falei que a gente ia achar diamante, cara Deixa eu já iluminar esse aqui já Brabo 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 Olha isso Dois diamantes já Nossa Que maravilha Já conseguimos já Um a metade do nosso objetivo Falta só mais um dima, cara Belezinha Pronto Ui Que susto Que bicho é esse? Caraca, maluco Que bicho é esse aí, mano Caraca, se eu soubesse que ele tinha um enderpearl, velho Eu tinha tentado pegar dele Que susto que eu levei, cara Tá cheio de bicho doido aqui, galera Meu Deus Que medo Sete diamantes Nosso negocinho de diamante, ó Que maravilha E aí a gente vai fazer o diamond E agora a gente consegue todos os diamantes que a gente quiser Molecote Hehehehe Que maravilha, hein Se eu conseguir a mesa Eu vou conseguir o MC bastante, cara Eu só preciso de glowstone, mano Como é que eu consigo o glowstone, cara? Wolverines de gold Com reds Hummm Rá E a gente tem ouro aqui, não tem? Tem onze Vou botar esse cara aqui, ó Colocar esse treco aqui E a gente vai ficar batendo aqui Pra gente fazer um pó Um pó de gold Hehehe Esse lock aqui é malandro, fi Que maravilha Que maravilha Tendo a Transmutation Table A gente consegue qualquer coisa Absolutamente Certo Pra fazer a Transmutation Table A gente precisa de quatro glowstone E quatro redstone Conseguimos Quatro glowstone Conseguimos, cara Agora a gente vai conseguir fazer Esse cara aqui Que ele é Filosofo Stone Exato Esse cara aqui Que a gente quer Ele tem a prioridade Prioridade não A peculiaridade De trocar Os blocos, ó Tá vendo? Ele troca o bloco Por um outro bloco Por exemplo, ó Tá vendo? Maneiro, né? Mas não é isso que a gente quer Não é isso que a gente quer Não é isso mesmo, cara Ó, a gente já tem a Filosofo Stone, cara Nossa, a gente tá muito bem, galera Pra começo de série A gente tá muito bem, cara E agora pra gente conseguir A nossa Transmutation Table A gente só falta pegar Obsidian, cara E tudo que a gente tem que fazer agora É achar um pouco de lava Eu acho que a gente consegue transmutar Vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui embaixo E aí a gente vai tentar transmutar Eu acho que dá pra transmutar Se não der, a gente... Ó, ó, ó A nossa varinha Ó a nossa varinha, gente Ó a nossa varinha, gente Ó a nossa varinha Meu Deus Que maravilha Essa varinha, velho Olha que maravilha Essa varinha é muito boa Essa varinha aqui Do Random Things É muito boa Foi o sucesso do Stonks, galera Olha lá Olha lá Olha lá Que eu tô vindo pra lá Nossa É um prazer Pegar a Diamante Com essa varinha, galera E vamos ver se a Transmutation Table Consegue pegar Ah, a troca pulava Mas Não se preocupe Temos aqui A solução Vou pegar só quatro Amiguinho E agora, galera Tudo que a gente precisa A gente já tem, cara Dá um ligo nisso aqui, velho Olha aí Transmutation Table Tranquilo? Tranquiles? Tranquiles? Então Vou mostrar pra vocês aqui O funcionamento aqui Da nossa querida Transmutation Table Olha, a filósofa de Stoner A gente não Não gasta Transmutation Table, galera É uma mesa Que ela aprende Trocar EMC E é gerado automaticamente Pela natureza A gente pode coletar ele De energia solar Transformar a energia solar Em EMC E aqui Com essa mesa A gente ensinando os itens Pra ela A gente troca o EMC Que ela tiver acumulado Por itens Obsidian A gente coloca Queima a obsidian Certo? E ela aprendeu Então ela sabe Que 64 EMC É equivalente a uma obsidian E ela acumula Esse EMC aqui Porque ela queimou o item E a gente vai fazer O uso desse aparelhinho Pra gente conseguir Nossos blocos de construção E através dela A gente consegue aprender Tudo que a gente quiser Por exemplo A gente pode colocar Esses itens aqui Que são itens interessantes Pra ela aprender É bom aprender O pó do gold A gente pega um pó de volta Certo? Porque ele queimou o item Então o item está lá E a gente vai fazer Aprender a barrinha também Aprender o ferro Aprender o lápis O quartos O diamante A glowstone A redstone A philosophy stone A gente já pega de volta Aqui né Stone Cable Isso aqui Tocha Ferramentas de ferro Não quero A pérola do fim A gente já tem Ó Já temos pérola do fim Cara Olha que maneiro Olha que maneiro Já temos pérola do fim Mano Isso é muito 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 bom Então qualquer um Desses itens Que a gente precisar A gente vem E pega na mão Tranquilo né E agora a gente pode Pegar o energy collector Certo? E a gente já pode Fazer um collector Vou colocar pra ela Prender a areia também Olha que maravilha Olha que maravilha Velho A gente pode usar ele Pra começar a coletar Coletar Recursos pra gente E ele começa a pegar Recursos pra gente Da energia E aqui nesse cara Aqui Deixa ele lá Deixa ele lá coletando Ele não consegue Transferir esse MC Que ele está pegando Pra ela diretamente Tá ligado? Ele precisa de um Alchemical chest Que é bem baratinho Também ó Certo? Só que a gente vai deixar Pra fazer isso aqui No próximo Vamos deixar ele Coletando aí Por quê? Com esse cara aqui A gente faz o seguinte A gente joga carvão lá E deixa ele Transformar os carvões Em alchemical Co Que é um item Dos mais bravos A gente jogou 3 4, 5, 6, 7, 8 Colocar 8 no total A gente vai embora Do servidor Vai voltar amanhã E se tivermos Sortes Esse cara vai ter Virado O Aeternal's Fuel Que é o item Boladão Desse Desse mod Com ele A gente consegue fazer Tudo que a gente quiser Olha que maravilha Olha que maravilha Mas o que a gente quer É esses caras aqui Ó Dark Matter Mano Dark Matter Vai fazer as melhores Ferramentas Mano E a gente tá em servidor E rapidinho A gente vai conseguir Essas ferramentas E a gente vai andar Só com elas Porque elas são Invencíveis Infinitas E são muito boas Mas Aê Mas é isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Segundo episódio De Minecraft Ultimato Se inscreve no canal Curte aí o vídeo Mano Lembrando que a gente faz live Todo dia 7 e meia Tem muito Ultimato Lá na Twitch Certo No canal Nerd House Live Só colar Beleza E é isso galera Minecraft Ultimato Maior crossover Do Youtube Espero ver vocês aqui De novo no próximo vídeo Um grande abraço E Valeu Tchau 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 Tchau